É inacreditável o que aconteceu no show do Túlio Milionário, rapaz. Roda a vinheta pra você entender. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, forra pra ser bom, tem que ser... Outra bonita, bom, eu sou o Melhor Bento e vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Olha, vai deixando o dedo no like aí, vamos bater aí, ó, 2 mil likes, eu tenho certeza que vocês conseguem. E se inscreve no canal se você não for inscrito, vamos bater 320 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram, que a gente posta tudo por lá também. Bom, galera, vocês sabem que a gente está de quarentena, já faz 6 dias que eu não saio de casa, eu moro aqui em São Paulo. Por isso que a Juliana também não está gravando aqui comigo, por conta desse surto aí do coronavírus. A gente está muito assustado, inclusive aqui no meu condomínio teve um caso de coronavírus, então a gente está evitando sair. E também pessoas virem pra cá, como eu não moro com a Juliana, eu não consegui, a gente não consegue gravar junto. Por enquanto, se você está de quarentena também, vamos maratonar aí o TV, meu sertanejo, rapaz. Bom, galera, vocês sabem que o cantor Túlio Milionário, ele é meio polêmico, né? Por que ele chama as meninas no palco pra dançar aquela música chamada Forró Beijando? Como eu vou colocar alguns vídeos aqui só pra você lembrar. Música 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 Mas o que aconteceu agora no show dele foi inacreditável rapaz Inclusive esse vídeo é rapidinho aqui só pra mostrar Tem gente que acha engraçado, tem gente que acha algo muito sério né Acha que é assédio que a mulher fez em cima do Túlio Milionário Eu vou colocar o vídeo aqui, eu vou querer a opinião de vocês nos comentários Pra saber o que vocês acham sobre o que aconteceu no palco Porque eu nunca vi isso em um show de forró, num show de sertanejo Funk é normal né, funk é... sabe como é que funciona Mas em show de forró, em show de sertanejo, eu nunca vi um trem disso acontecer Coloca o vídeo aí Música Inacreditável né galera Chega a ser cômico, mas ao mesmo tempo chega a ser um pouco preocupante Porque se é um homem ali fazendo alguma coisa, lambendo a mulher ali, um exemplo Eu tenho certeza que já estaria no Jornal Nacional, não é verdade? Mas também a gente tem que ver por outro lado que o Túlio Milionário tá ali gostando né Tá ali fazendo, incitando a mulher a fazer isso, não é verdade? Vamos ser sinceros aqui E o Túlio Milionário tem que dar respeito também pras pessoas né Se ele não se impõe, imagina a mulher, sabe que a mulher não vai se impor Ele já chama as mulheres pra beijar no palco, ele já faz aquela bagaceira toda em cima do palco Até que isso foi algo muito bom pra ele Porque ele levou a carreira dele, ele faz muito show lá no Nordeste, no Norte A região Nordeste, Norte do país ali E foi algo que estourou Foi algo que estourou ele Quando ele chamava todas as mulheres pra dançar no palco Teve até polêmica que ele chamou uma mulher casada E o marido da mulher queria matar o Túlio Milionário Foi algo muito, foi muitas coisas que aconteceu aí na carreira do Túlio Milionário Porém, o que aconteceu hoje rapaz O que aconteceu neste vídeo aí foi inacreditável rapaz Inacreditável e inadmissível Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês Estou pensando em fazer aqui os 5 absurdos em cima do palco Versos cantores aí Ou outros temas, já deixa a opinião de vocês aí E eu acho que mais tarde tem um vídeo novo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like e comenta bastante aí Que eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Fum! Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Fum! Apertando o botãozinho vermelho E aí